Se minha vida incomoda, viu passando te faz chorar Tá com a cara da derrota, esbanjando inveja de se orgulhar O meu esportivo de modelo 20, aquele ninguém tem mandado traditar Aquela modelo amiga da vinte, depois de uma noite já quer casar Conta no black, aquele cartão preto, um preto vencendo Ganhando a batalha as noites, sofrida é o pesadelo Muita opção a mente do mandraga Se viver feliz com paz, saúde é o que eu quero pra mim Todo sofrimento, todo mundo passa um dia Minha caminhada tá escrita no livro de Elina Paz e já eu vou levando a vida Tchau, tchau, tchau Deixa a empresa golpes atuar Só moleque mal que pensa que a vida é GTA Vai, tchau, tchau, tchau Deixa a empresa golpes atuar Só moleque mal que pensa que a vida é GTA Vai, tchau, tchau, tchau